Fala galera, eu sou o Douglas, técnico de estúdio aqui da fábrica de cultura Unidade Sapopemba. Tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês do processo de produção que eu tô envolvido esses últimos dias. Falar um pouquinho sobre a estrutura das minhas sessões, do que foi gravado e feito até então. Eu fiz uma sessão de uma música que eu tô trabalhando, da banda The Power, que é uma banda gospel, mas eles vieram com uma canção, com uma roupagem mais voltada pro reggae. Eu fiz uma pré-mix pra poder mostrar pra vocês como que é o meu processo. Basicamente, como vocês podem ver aí na tela, eu gosto de organizar por cores, porque facilita muito a minha visualização. Faço alguns grupos de canais pra facilitar na hora da mix solar alguma coisa, ou mutar alguma coisa e fazer automações também. Basicamente, uso alguns efeitos de ambiência pra trazer ambiência, no caso, pra alguns instrumentos. Todos os elementos vão pra um canal de monitoração, onde eu faço uma checagem de frequência, de fase, de volume. E uso um único compressor pra trazer mais cola pra mix como um todo e pra trazer mais massa sonora. Certo? Bom, vou dar um play aqui pra vocês curtirem um pouquinho o som. Depois a gente fala mais um pouco sobre. Vamos lá. Até que vi um jovem perguntei aí Por que você transmite tanta luz? E ele olhou sorrindo e disse Que o motivo é Jesus E ele olhou sorrindo e disse Que o motivo é Jesus Por isso eu vou buscar E encontrar essa luz E anunciar pra todo mundo que o motivo é Jesus Por isso eu vou buscar E encontrar essa luz E anunciar pra todo mundo que o motivo é Jesus Que o motivo é Banda The Power Bom, basicamente eu tenho aqui bateria Todas as peças Na sequência o baixo Guitarra base Teclado Órgão Sax E por fim a voz E por fim a voz Que o motivo é Jesus Que o motivo é Que o motivo é Jesus Que o motivo é Jesus E anunciar pra todo mundo Todos os canais já estão acontecendo processamento com equalização Compressão, compressão, gate, filtros Pra deixar o som o mais lapidado possível Mas como eu disse pra vocês É uma pré-mix Pra finalização É isso aí Isso é um pouquinho do que foi feito até então Em breve terá muitos mais vídeos pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aproveitado E é isso aí Obrigado E até mais Curte um pouquinho do som aí Por isso eu vou buscar E encontrar essa luz E anunciar pra todo mundo Que o motivo é Jesus É isso aí rapaziada Fui Até a próxima E encontrar